Coração, governador da embarcação do amor Coração, meu companheiro na alegria e na dor A felicidade procurada corre E a esperança é sempre a última que morre Coração, coração, governador da embarcação do amor Coração, meu companheiro na alegria e na dor A felicidade procurada corre E a esperança é sempre a última que morre Coração, que não descansa noite e dia Sempre, sempre aguardando uma alegria Dirigindo no mar dessa vida embarcação A procura de um porto feliz e salvação Coração, coração, governador da embarcação do amor Coração, meu companheiro na alegria e na dor A felicidade procurada corre E a esperança é sempre a última que morre E a esperança é sempre a última que morre Tchau! Tchau!